O colágeno é uma proteína produzida pelo nosso corpo, mas assim como ocorre com muitas outras estruturas do organismo, os seus níveis vão reduzindo à medida que a idade vai avançando. O colágeno do tipo 1 é o mais abundante e é encontrado na pele, tendões, ossos e dentes, e é o grande foco da suplementação. O colágeno do tipo 2 é aquele que fornece adesão, por isso é utilizado para a saúde das articulações. E o do tipo 3 é um colágeno com mais elasticidade, ele ajuda as estruturas internas, ele está presente no útero, na bexiga, no intestino e nas artérias. Muito se ouviu falar sobre o mito do colágeno, de que ele não funciona, de que ele não vai ser absorvido. E faz bastante sentido se pensarmos em bioquímica e que o colágeno da suplementação ou da própria alimentação é uma proteína, que vai ser quebrada em frações menores, que são os aminoácidos, e esses sim vão ser utilizados para a produção de novas proteínas, segundo a demanda do organismo. Podem ser fibras musculares, proteínas carregadoras, como a hemoglobina, queratina ou qualquer outra. O colágeno suplementado não necessariamente vai virar o colágeno funcional do corpo, ele não necessariamente vai parar na pele ou onde a gente gostaria que ele fosse. Então realmente a suplementação de colágeno era muito questionada, na época em que ela era feita com colágeno in natura, muito semelhante à gelatina, que a gente utiliza como alimento. Depois veio o hidrolisado, que é aquele quebrado em cadeias menores, para melhorar a absorção. Ele até apresenta melhores resultados do que consumir ele naturalmente, mas mesmo assim os resultados ainda são abaixo do esperado. Hoje em dia, através da alta tecnologia, é possível obter só as frações do colágeno que a gente tem interesse, como é o verissol e o peptan, para o benefício da pele, do cabelo e das unhas. O colágeno do tipo 2 é específico para as articulações, ele tem resultados comprovados e é um outro tipo de colágeno. Depois disso, ainda temos os precursores de colágeno, mais uma alternativa para estimular a produção dessa proteína no corpo. Os precursores de colágeno surgiram principalmente para atender a necessidade do público vegano pela suplementação, já que o colágeno é uma proteína de origem animal. Os mais usados e eficientes são o ácido hialurônico, que promove sustentação, preenchimento e hidratação, e o silício orgânico, presente na formação estrutural da pele. É possível associar todos esses nutrientes em uma fórmula ou adequar conforme as suas necessidades. Lembrando que os níveis de colágeno vão reduzindo com o passar dos anos, por isso que é interessante a suplementação. Aqui nas observações, eu deixei um link das fórmulas com as dosagens ideais dessas substâncias. Um grande abraço!